E aí Rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal, tô aqui com o mano Silvestre, dá um salve aí véi Salve aí rapaziada, se inscreve no canal aí do Tatão também e tamo junto, é isso, só vai Se inscreve lá no canal do Silvestre, Silvestre Games Parceria intensa Pera, depois tu me manda o link do teu canal, que eu vou botar na descrição do meu vídeo, tá ligado? Já E vice-versa, entendeu? Calma aí, mata-lo Ah, eu não sabia, deu uma travadinha, tá ligado? Aí quando deu o dente, ele matou Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá É que não entra também, né, sem graça Ô, água é pó de bicho Não tem mais água não Mas que tá ligado Eu tô com a piscina ou aí o seu praga? Tô beirando Ia ficar muito bonito com o Moa Kaká Aí tem a Kukri também Tá, tu tem a Kukri, moleque? Aham Ah é, tu ganhou né? Eu te esqueci Tu não ganhou Ganhou aqui Ganhou Merda, fuzil Querido caço O moleque tava atacando faca Ele também Caraca Ah Eu tenho um buradão mano Tom O moleque é que eu não errei mano Que bata Tom Ele é pra cara Meu inimigo aqui Mano, que que é isso? Pistola Não mata não, só de graça Bota cara, bota Vamo lá, 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 vamo lá Tava sem bala Eu duvido você não Que quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar Eu não quero seu cara chave Quero ficar liberdade Pra que tu possa voltar lá na vida Sabendo que pode ficar a vontade Tô nascendo ruim Calma Eu queria jogar só de Soberana Mas vou puxar toda essa palma Ganhei duas cupas e me dei bem Caralho Pode pegar o gol Não É Não É Não Não Ficou na cabeça Sai Vai virar cara do cama Reserto cama Cara, atirei em nada, mané! Ah, cartão, não ganhei o terceiro dele, mano! Eu ia te dar um chute, moleque! Pô, topstar não é mais apelosinho, que merosa! Ai! Não é possível, olha lá! Quatro, dois, meu, eu acho! Tô deixando na cabeça! É, não tá muito bom pra me, não! Ui, fuck! Toma! Toma outro, meu menino! Mano, não vai! Pode descer antes, velho! Moleque, tô maluco já na conta do Insecta aqui, moleque! Tô maluco já na conta do Insecta aqui, moleque! Toma! Quem entrou até esse aí, mano! Quem entrou pode ficar, mano! Double kill! Toma! Vai aprender, filho! Vai aprender com a merda! Olha lá, olha lá, olha lá! Viu pra ver, mano! Que o cara vem e botou um pouco pra trás! Vamo aí! Não, sou o Ei! Você deve acertar lá! Oi! Vou acertar! Tá, vou acertar! Tá na conta do Insecta! Ah, ah, ah! Ai, o Mouse cantando ele tomando! É, eu ouvi ela cantar! Ela cantou tanto que eu vi ele ser batido! Pô, velho! Que isso? Que bala! Fica só assim, ó! Só numzinho! Ah, não, mano! Agora vai ser só HS! Me revoltei, velho! Só numzinho! Numzinho, assim! 98 do cara! Olha aqui! Olha aqui! Tá gravado! Tá gravado! Tá gravado! Tá gravado! Tá gravado! Ah! Isso não pode ser, não! Ela já tá acabando! Nossa, mano! Esse ainda é meu? Toma, mano! Prefire! Silvestre! Pegou meu esse não! Pegou! Olha lá, velho! Tira na cabeça! O que? Que? O que? Ele não pode ser! Bota aqui a ca, cara! Na próxima! É tu que é o Rocha, doidão! Tu criou a sala, não esqueceu? Rapaziada, essa linha tá acabando. Obrigado por estar aqui fazendo esse tipo de quadrado. Não se esqueceu de deixar que ele... Ficou num jump, moleque. Vamos lá, valeu! Tchau, tchau!